Galera, se eu contar pra vocês o que aconteceu com o Noob, vocês não vão acreditar, mano. Mas só manda que antes, pra dar uma moral pro Noob, mano, deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, mano. Vamos dar apoio pra esse Noob, galera. Então é o seguinte, vamos parar de enrolar e em 5 segundos eu conto a surpresa. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o tempo que você teve pra dar o like é o tempo que eu vou mostrar a surpresa, velho. E o Noob finalmente conseguiu pegar o seu Mítico, velho. Foi da Cristal Caverne, mano. A última zerado e, mano, o incrível que pareça, foi sem porção nenhuma, velho. Então, velho, é o seguinte, ó. A única completinha foi nesse lugar aqui, velho, que eu peguei a minha porçãozinha e consegui seguir, velho. Você é louco, velho. Ó, tudo completinho, velho. Que isso, mano. A gente tá na área 20. Já, já eu vou explicar pra vocês, galera, por que que eu vou sair tanto de área aí, pra quem não sabe, mano. Foi nesse... Imagina ver outro vídeo, velho, imagina. Mano, eu só vou contar a história rapidona aqui como eu peguei esse Mítico, velho. É o seguinte, eu fui lá, velho, bem de boa, mano, tá ligado? Eu comecei a farmar na conta do Noob. Aí eu peguei, aí eu fiz... Mano, pra quem me conhece sabe que eu vou entrando de área em área pra ficar pegando presentão, velho. Porque é muito da hora, velho. É muito louco os presentão. Aí eu entrei assim em uma área, velho, bem de boas e peguei o presentão. Aí eu olhei assim o negócio roxo no chão e falei assim, ah, mano, é God. É Godlin, mano. Tá roxo. Só que começou a piscar. Daí, mano, eu já fiquei tipo, velho, não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Daí quando chega no meu inventário... Mítico, velho. Que isso, velho. Apareceu logo esse Dominus, o mais bonito, mano. Dominus dos Dominus dos Dominus. E, mano, agora a gente vai dar uma outra explicação. O que seria esta explicação, galera? É o seguinte. Eu fui lá na minha aba comunidade, velho. Se você não entrou, se você não confere lá, mano. Provavelmente você não está inscrito no canal, mano. Então se inscreve aí, velho. Porque daí você vai começar a ser notificado sobre a aba comunidade. Então, eu fui lá e perguntei. Eu posso ir avançando em off? Ou vocês preferem que eu vá avançando em vídeo mesmo? Aí, a maioria, até a última vez que eu vi, preferiu que eu ia avançando sem problemas. Sem problemas. Você pode ir avançando. Pode ficar tranquilo. Vai avançando e aí você vai mostrar, né? Então, eu fiz o seguinte. Fui avançando em algumas áreas. Eu parei na área do pato, né? Avancei a Hanforest, a do Ninja e a The Construct, velho. Acabei invertindo duas, mas não tem problema. E, mano, vamos pegar logo esses baús. Vamos parar de enrolar. Aqui a gente ainda não avançou muito, hein, mano? A gente precisava avançar bastante, mano. Então, mano, seguinte. Se você não confere a outra série do canal, que é a Reativando a Conta no Unboxing, velho. Ainda não deu um nome específico pra ela, mas provavelmente quando você estiver vendo o título dela, já vai ter um nome pra sériezinha bem bonitinha, tranquilo? É a série Reativando a Conta no Unboxing, velho. Por quê? A minha conta principal do Unboxing, velho, ela foi totalmente abandonada. Ela chegou na última área e foi abandonada. Então, eu fiz o seguinte. Peguei ela, comecei a fazer uma série. E daí, mano, a gente vai ver no que vai dar, velho. Aquela conta lá não tem algumas limitações. E a gente tem o dinheiro certinho para ir pra próxima área, mano. Que tem aquele, mano. Aquele presente, mano. É o seguinte. Muitos vão falar das gemas, que eu cobro tanto pra vocês gastarem tudo. Mas é o seguinte, galera. Eu estou com 18.6 milhões. Tá bom que era pra você estar gastando agora essas gemas. Mas, mano, dá uma segurada. Que eu estou com uma tática, velho. Tomara que dê certo. Então, vamos continuar a contagem em 3, 2, 1. E, mano, muita alegria pro Noob. Comprei, velho. Comprei. Aí, mano. Peguei 52 bilhões. Imagina, veio um mítico, velho. Ah, veio um comum. Veio um comum. Level 0, velho. Que que... Nossa, mano. Calma aí. Peguei o hatch mais forte do mundo. Aqui, ó. Aqui, velho. Aqui, ó. Calma aí. Deixa eu equipar pra vocês aqui, ó. Se liga. O hatch mais forte do mundo, velho. O negócio é um disco. Meu amigo, velho. Que azar, hein, mano. Peguei. Comecei bem. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Já vamos vir aqui. E a gente vai farmar pra próxima espadita. É, mano. Porque 33 no na aliança. A gente farmar pra próxima espadita. Então, a gente vem farmando. Um raruzinho. Um raruzinho. Que não é mal pra ninguém. E o nosso level bônus está baixo, velho. Tá, calma. Você deve estar se perguntando que estratégia eu estou fazendo. Mano, segura. Que a estratégia, querendo ou não, você vai olhar e vai falar assim. Nossa, Rogério. A sua estratégia é estrategista, hein, mano. Mais um raro. Mais um épico. Meu amigo. Tá, pera. Pera, 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 pera. Segura as pontas. Segura as pontas. Segura as pontas. Já sai você, gato. E já entra o nosso épicozão, velho. Beleza? Tranquilona, tranquilona, tranquilona. Bem de boenas, velho. Bem de boenas. A gente vai pegando esse presente, velho. A gente está até que bem forte nessa área ainda, mano. Mas os hits, infelizmente, estão... Na verdade, é a minha espada, eu acho, velho. É a minha espada, é a minha espada. 2.6 octilhões, velho. É a minha espada. Mano, a espada trolou. Troslou geral, velho. Só o meu... Só o meu domino dá 3 bilhões, velho. Então ele é encarregado pela metade da força aqui. Beleza? Vamos, vamos, vamos pegar o presente. Mano, eu estou falando. Essa série a gente está escasso de lendário, velho. Nossa, a gente está escasso de lendário. O pet, até eu pegar pet lendário, velho. Demorou que só, velho. Meu amigo, essa série está escasso, velho. Escaçaço de lendário. Está muito ruim de lendário, velho. O que é isso, mano? O que os lendários tem que a gente? Mais um rarozinho. Bem de boas. Mais um raro. Bem tranquilos, mano. Bem tranquilos mesmo. Bem de boas. Bem tranquilos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, o que? O que é o que? Está emocionado? Está emocionado, velho? Quase a gente tem o dinheiro para a próxima espadita, mano. O que vai ajudar bastante a gente, velho? Vai ajudar bastante a gente. Tranquilo? A gente já tem dinheiro. O que é isso, mano? A gente já tem dinheiraço para a próxima espadita, velho. O que é isso? Mais uma grana para a próxima espadita. A gente acumulou rapidation, velho. Rapidation, mano. Sem enrolação. Já vamos aqui. Bem tranquilo. E eu quero testar se a gente consegue dar hit open agora com essa nova espadita. E agora a gente tem uma espada lendária, velho. Lendária, velho. Lendária zona, como diria o nosso querido amigo bugou, velho. Lendário. Beleza? Vamos ver se eu consigo dar hit open, velho. Hit open. Não, pera. Eu estou passando das áreas. Ele é aqui. Vamos ver se eu consigo dar hit open, né? De velho. Eu venho aqui. Não, não consigo dar hit open, né? De velho. O que é isso, mano? Agora podia vir um mythicinho, né, mano? Mais um conezinho para vir acompanhando o nosso outro mythic, né, velho? Porque esse mythic aqui é muito lindo, velho. Você é louco, bicho. Então, vamos dar um reset e vamos ver. Nossa, mano, essa espada é muito louca, velho. Muito louca, muito louca, muito, muito louca. E, mano, é o seguinte. Esse noobzão está ficando fortão. Só digo isso. Então, mano, eu vou responder algumas... Não é algumas perguntas, na verdade. É uma pergunta que me fizeram e eu falei. Mano, eu tenho que responder isso no próximo vídeo. E é o seguinte. Perguntaram se eu ia fazer igual o Biano Speed, mano. Que ia doar a conta no final. Galera, é o seguinte. Era para ter esse pensamento desde o começo. Porque eu peguei essa conta para ser uma alternativa. Ou seja, eu estou formando no jogo e não posso parar, velho. Eu vou botar essa alternativa para formar. E, tipo, eu preciso criar uma conta especificamente para isso, velho. Uma conta especifica, velho. Especifica mesmo. Então, vamos lá. Chega de enrolação, mano. Já pego aqui. Recupero o dinheiro que a gente perdeu. Tranquilo, mano. Não sei por que eu estou aqui ainda, velho. Não sei por que eu estou aqui. Opa! Lendário, velho. A gente pegou um lendário que a gente não tinha. Daorão. Ainda bem que eu vim aqui. Está louco, né, mano? Critiquei o negócio e acabei pegando um hatch que eu não tinha ainda, velho. Então, voltando a falar sobre o assunto, sobre doar a conta, velho. Eu não vou doar a conta, mano. E se eu tivesse essa ideia mais cedo, eu poderia pensar, velho. Eu poderia pensar sobre doar a conta. Mas, mano, essa conta vai ser a alternativa oficial do Rogério. Eu ainda... Do Rogério... É a minha conta principal, né, mano? Ela vem com o nome RogérioBeteiro17. Por quê, velho? Porque o nome do canal está como RogérioBeteiro, mano. E essa vai ser a conta alternativa oficial, velho. Oficial. Eu não... Eu ainda não confirmei nada ainda. Quem sabe eu criei outra conta. E essa passa a ser a terceira. Mas, por enquanto, está bem tranquilo, tá? Essa aqui vai ser a segunda, por enquanto. Está tipo aquelas... Essa aqui é tipo uma medida provisória como minha segunda conta. É tipo minha segunda conta de backup, velho. Qualquer coisa que aconteça naquela conta principal. Eu vou recorrer para essa conta aqui, beleza? Então, mano. Eu acho que a gente entendeu demais a nossa conversa. Então, mano. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu mesmo, mano. Se você ainda não é inscrito, velho. Se inscreve nesse canal, velho. Não está perdendo nada, então. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Tchau. Tchau.